Música Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto com o bebê Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda passa O salseiro começou, tá tão vencendo a voz sós então Puta que pariu, vai, puta que pariu Pode, pode, bucetinha criminosa Que tá aqui, carroça, roça, buca que carroça Rossa, bucetinha criminosa na piroca Pode, bucetinha criminosa Que tá aqui, carroça, roça, bucetinha criminosa Pode, 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 pode Hoje a tropa aqui do baile te deixa apaixonada Não me envalo o doendo inteiro, nós te deixamos por isso Tira essa roupa, essa filha tá puta Tira essa roupa, essa filha tá puta Tira essa roupa, essa filha tá puta Hoje o GW te deixe de ser Passa a porrada, você tá na guag rajada, essa puta safada Passa a porrada, você tá na guag rajada, essa puta safada Vai passa, vai passa, passa, vai passa, vai passa Passa a porrada, você tá na guag rajada, essa puta safada E aí, ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo É pede pra sentar por cima, pra gozar junto com o meu Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo com outra passa O salseiro começou, tá tão vencendo